No dia 6 de junho, das 9h às 12h30, será realizado um seminário sobre arbitragem coletiva societária, da coordenação do ministro Ricardo Cuevas e do professor Márcio Guimarães. Esse seminário vai abranger alguns tópicos bastante relevantes, do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista prático, de interesse para os advogados, membros do Poder Judiciário e da comunidade arbitral, tais como a questão da confidencialidade da arbitragem versus o direito de informação, no caso da companhia aberta, a questão referente à arbitragem coletiva, à luz da indispendência e da coisa julgada, e a questão referente aos efeitos erga hominis da decisão arbitral em arbitragem coletiva societária. Então, essa iniciativa é muito relevante e aproveito para convidar, então, os colegas para participarem desse seminário. Legenda Adriana Zanotto